Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha o que eu tenho aqui ó, essas ferramentas velhas aqui tá quebrada, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tava dando uma olhada aqui em umas lojas e vi a tal da garra de urso pra segurar a carne ali né, pra você cortar no churrasco e tal então eu vou tentar fazer com esse aço tá, é uma cortadeira aqui então eu vou cortando ela usando a minha serra mármore com disco pra cortar metal usando sempre os EPIs, o óculos e o protetor auricular eu tentei fazer da melhor forma possível pessoal, pra tentar ficar bacana nota que ela tem uma curvatura ali, que é original da cortadeira então isso aí depois a gente vai conseguir tirar dando umas marteladinhas ali pra tentar tirar aquela curvatura pessoal, eu vou cortar aqui na beirinha dele de trás agora, que ela tem uma curva só pra deixar reto, cortar as três partes sem medir mesmo, só pra cortar, pra tirar essa curva que tem ali talvez vai acabar atrapalhando no final essa do meio ficou um pouco maior, sem aquela... como é que posso dizer... sem aquela curvinha na ponta ali né, deixar as três iguais então a gente vai cortar ali, pra deixar as três o mais parecido possível agora eu preciso de alguma coisa pra pôr no meio da mão pra poder fixar essas três peças né, então usando ali o resto que sobrou eu vou cortar mais ou menos uma peça de dez centímetros por dois tá, vou usando aí o mesmo material, a mesma serra, sempre usando os EPIs tá pessoal, eu coloquei em cima desse tijolo aqui pra peça não ficar diretamente na bancada e daí acaba dando um soco, só alavanco tá, então no tijolo a gente consegue ter... evitar esse problema eu cortei aí pessoal, ó, pra você ter uma ideia como é que ficou tá, eu vou tirar só um pedacinho dela pra ficar melhor na mão passar no esmeril pra dar essa arredondada ali e agora com a serra mármore eu vou abrir umas pequenas fendas de encaixe tá, pra encaixar essas três garras ali no... naquele apoio que vai ficar na mão tá, vou cortar as três iguais, usar a primeira como guia cortar as três do mesmo jeito pode sair um pouquinho mais torto, um pouquinho mais reto, não tem problema tá, é... todas elas ficaram um pouquinho mais frouxo agora eu vou colocar a máquina de solda, tá colocando a máquina de solda no mínimo porque como é um metal fino, tá, é um aço fino aqui deu um pequeno probleminha pra conseguir fixar eu não tava conseguindo ali fixar de um jeito legal pra soldar então eu fiz uma mega do agambiarra ali segurando com a truquês, tá a máscara de solda, protegendo os olhos, beleza um pontinho de solda de cada lado, só pra ver como é que ficou agora eu removo ali, ficou razoavelmente certo, né um pontinho de solda também do outro lado, pra fixar melhor e agora vamos colocar a outra peça medindo mais ou menos ali como que serviria o dedo no meio, tá um espaço pro dedo ali encaixar entre uma garra e outra, beleza tentando fixar o mais reto possível, coloca a máscara e um pinguinho de solda de cada lado do mesmo jeito, tá pessoal colocar a terceira garra com um pouquinho torto dá uma marteladinha, beleza colocar a terceira garra pinguinho de solda também, mesmo esquema aí pessoal, não vou soldar muito, como eu falei, é uma chapa de metal fina então soldar demais acaba empenando, acaba dando um problema até na hora de segurar mesmo, muita solda ali acaba atrapalhando, tá agora pessoal, eu vou tirar eu vou tirar aqui essas rebarbinhas da lateral é que ficou que ficou pegando na mão ali, ó essas pontinhas ali, tá cortar bem, rentezinho pra aquela ponta ali não machucar na mão beleza eu fui lá, resfriei ela, tá e agora passei no esmeril olha ali como é que ficou eu passei no esmeril, ela ficou no formato quase de folha eu achei que ficou muito comprido ficou mais pra uma garra de wolverine isso aí então eu decidi cortar olha como é que ela ficou bem mais curta quase na metade, né, eu cortei ela ela tava mais pra uma garra de wolverine do que pra uma garra de urso então eu cortei, eu decidi cortar ela porque ela tava sem pegada também ela tava legal pra segurar só que eu achei que ela ficou muito bamba, né então eu cortei ela aí ficou bem melhor, tá cortei praticamente na metade e dá uma desbastada nela um disco de desbaste na lixadeira beleza, vamos fazer uns pequenos desbastes nos cantos aqui, tá como se fosse querer fazer um fio ela já vai ter uma ponta bem afiada então a gente vai desbastar agora aqui a parte de solda tirar um pouco da escória, tá e passar ali como se fosse fazer um fio mas não precisa ser afiado que pro uso que ela vai ter só de segurar a carne a ponta já vai ser o suficiente então como é um aço aqui é um material bem resistente com a lima dá uma desbastada nela e agora o efeito final como que ela ficou eu usei uma tinta pra roda, tá pessoal uma tinta que o pessoal usa pra pintar a roda de carro é um alumínio metálico e olha como é que ela ficou eu achei que ficou bem bacana com uma pegada legal pessoal, cuidado ao usar isso aí, tá o intuito de fazer esse vídeo é pra tentar reproduzir uma ferramenta pro uso em churrasco pra você segurar a carne ali eu tentei fazer como se fosse uma garra de urso dessas compradas eu fui pra pesquisar ali a mais barata que eu achei foi R$76 realmente uma coisa comprada já feito não tem nem comparação mas aqui a gente tenta sempre utilizar o que tem então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado se gostou do vídeo se inscreve no canal tchau